Música Cadê o Ricardinho? Ricardinho coloca aquela música lá de pagode lá do Péricles Pra mim por favor Coloca aí Bem baixinho Bem baixinho, aqui tá feira meu povo Aqui tá feira que o povo já se agita, já tá com o pé aí no final de semana Deixa eu dizer uma coisa pra você Quero mandar um abraço lá pra Ana Suzeli Que está me assistindo lá da Chapada Junto com a Paola, isso mesmo A Bianca Dantas está dizendo assim Eu amo esse programa Tem o Romilso Serrão Pedrosa Bom dia Luiz e a toda a família do Namira Luiz Barbosa, a Mônica Muito bom dia minha querida pra você também A Cláudia Seixas Bom dia, olha a senhora, tá lamentando a quantidade de jovens que vem morrendo por conta do tráfico Infelizmente é uma coisa que a gente lamenta também, né minha gente E olha só, deixa eu dizer uma coisa pra você Você que me assiste pelo canal 10.1 e também pelo Facebook A sua audiência é muito importante meu povo Obrigado por tudo que vocês estão fazendo Aqui para o programa do Namira, tá certo? E olha só, deixa eu dizer uma coisa pra você 10.46 Bandidos armados com revólver Entraram e invadiram uma taberna lá no bairro da Fazendinha Isso mesmo Aliás, Zona Norte é próxima ali na Cidade de Deus também E aí minha gente, deixaram toda a família em pânico Isso mesmo Quem conta essa história é o homem do sapato azul, Vanderlei Modesto Que foi até lá e traz os detalhes aqui na tela do Namira Mas isso não mãe Eu quero que tu veja o José Essa aqui é a dona Raia Nós estamos na rua dos Curióis Aqui no bairro Fazendinha E agora há pouco, neste exato momento Ela acabou de ser vítima de um roubo aqui na casa dela Que três homens armados em um carro preto Um ficou no carro e dois entraram aqui na casa dela Crianças Essa senhora que está aqui Dona Raia, como é que foi isso? Olha, eu estava sentada aqui, né, na porta Aí quando nós demos fé O cara chegou bem aí, né, os dois Aí eu pensei que ele ia tirar algum celular dentro do bolso dele, né Aí quando eu olhei Ele já tinha tirado a arma Aí eu corri Quando eu corri, ele correu atrás de mim Ele falou, não corre não, não corre não Que eu não vou te matar não Eu disse, bicho, não faça isso não Pelo amor de Deus Leve tudo, mas deixe nós vivos Pelo amor de Deus Porque tem criança aqui, tem idoso aqui Tem tudo, não faça isso não Ele disse, não, só fico calado Não falo nada e nem olho pra gente Aí foram lá pra dentro do quarto da minha menina Que ela está até grávida, né Ela está com quatro meses de gravidez Ela passou mal E eu também já passei mal Que eu estou aqui pra não aguentar Não quero mais nem ficar aqui na minha casa Porque eu nunca passei por isso na minha vida E agora eu passei isso Levaram duas televisões Uma de 50 polegadas Levaram outra de 22 polegadas Só não levaram a outra do meu menino Que ele comprou, né Por causa que eles não viram Eles falaram, né Aí passa o dinheiro todinho que tem Aí eu dei o dinheiro todinho que tinha, né Porque eu não ia morrer por causa de dinheiro Aí eu tive que dar, né Isso aqui é o desespero De uma mãe de família E de uma pessoa que trabalha Pra garantir o sustento da família Num comércio pequeno A gente vê aqui que não é um comércio grande Nem um supermercado É uma taberna Mas olha só Crianças, é que essas crianças aqui Estavam todas aqui Você está com quantos meses de gravidez? Quatro Você já tinha passado por isso alguma vez? Não, nunca A polícia Está investigando esse caso O delegado Jean de Marfra Do 6º Distrito Integrado de Polícia Delegado competente Com certeza vai colocar atrás das grades Esses bandidos Porque a segunda informação Isso é de hoje Que os bandidos Aterrorizam e intimidam as pessoas aqui O bandido Presta atenção O 6º Distrito Integrado de Polícia Fica perto do Terminal 3 Vai lá devolver Os pertences dela Antes que a polícia te ache Presta atenção no que eu estou te falando Vai devolver Porque a polícia vai te achar Nós não brincamos de fazer a reportagem Aqui o caso é sério As imagens são de Shell Reportagem de Vanderlei Modesto O Homem dos Sapatos Usou o maior sapato Para o programa na mira E para o bandido olha Ei Obrigado aí Vanderlei Modesto Gesiel Separem mais do Vanderlei Modesto aí Que o homem está suado Estava não só o camarada né Está parece Eu digo para ele Quando ele usa essa camisa Ele está parece um duende verde Olha só Deixa eu dizer uma coisa para você minha gente Deixa aí Deixa aí parado Vanderlei Deixa eu dizer uma coisa para você É por isso que muitas das vezes A gente sai a favor Daquela situação da pessoa De bem A pessoa que Que é comerciante Que é empresário Que quer defender seu negócio Ter uma arma O uso da sua arma Né Porque imagina gente Porque imagina Tem um caso que eu estava comentando Até com a diretora aqui Né Sobre o caso de uma menina De 12 anos de idade Lá no Mato Grosso Que estava num sítio Estava num sítio A família tinha saído E um camarada de 37 anos Resolve invadir a sua A sua casa No seu sítio Dizendo lá na matéria Que ele estava querendo usar o banheiro Agora imagina babó Os camarada invadem Para querer usar o banheiro Por que que não pede? Aí a menina não cantou conversa Disparou tiros de uma espingarda E matou o camarada E tem gente Que a Matou não né Pessoal baleou Verdade minha gente Era para ter matado E tem gente Que publica uma matéria Dizendo que a menina Era uma criminosa E que o camarada Que invadiu o sítio dela Era uma vítima Era uma vítima Para você ver os valores Como estão invertidos Agora eu te disse Uma coisa para você Se uma deleit Tivesse perguntado Dessa senhora Que estava com crianças No estabelecimento Se ela tivesse oportunidade De estar com uma arma Para se defender Se ela teria deixado O camarada entrar E levar tudo Não teria Não teria Para você ver a situação De como os valores Estão invertidos Nessa sociedade Uma sociedade doente Doente Que situação Aí Vanderlei Deixa eu ver Depois eu falo com o Vanderlei Vou falar aqui Com uma pessoa Que está ligando para a gente É telefone É telefone né Alô bom dia Eu vou atender aqui Alô bom dia Bom dia Minha senhora A senhora já está Numa pode meter bronca Pode falar Eu estou ligando Para fazer uma denuncia Lá do viver melhor Que tem um esgai Um estraficante Lá Eles estão Tomando O comércio Das pessoas Lá no viver melhor Lá Na rua Jamadir Entendi Há quanto tempo Que eles estão Atorrorizando Lá a população A senhora sabe dizer Mais ou menos Há muito tempo já É Ontem mesmo Derrubaram Um comércio Lá De uma senhora Lá Eles derrubaram Lá A senhora vai fazer o seguinte A senhora vai conversar Com a nossa produção Tá certo Já fora do programa A senhora vai conversar Com a produção Aí no telefone Vai passar os dados Que a senhora tiver Que a gente vai repassar Para a ROCAM Ou para a Força Tática Para eles averiguarem Essa denúncia Tá certo Tá bom Muito bom Bom dia para a senhora Obrigado pela sua audiência É assim que a gente faz Minha gente É dessa forma aqui Tá certo Agora eu não acredito Que você ainda não fez O seu vídeo Para enviar para cá Para a Nova TV em Tempo E participar do nosso Hashtag Manaus do meu futuro É Grava o seu vídeo Conta para a gente Qual é o Manaus Que você quer para o seu futuro Claro Não esqueça de dizer O seu nome E do bairro Onde você mora Tá certo Faça como essas pessoas Que estão enviando o seu vídeo Aqui ó Coloca o PT Meu nome é Isaac Mello Moro no Campos Delisios É uma Manaus do meu futuro É uma Manaus Com mais segurança Tem esforço público E melhoria em várias áreas Da presença